Início da primeira página entre os dois. Fala em Destiny! Temos aí a única entrada especial do Dragon 9. Com o Victor. Anjo Branco Del Amor. Lembrando a partida de FT2 aqui pela repescagem em Top 8. Jab. Com mais dois, não encontrou muita coisa. Turco espaçado com o Class. Um avanço. Ancelamento. Ativação de Hit Gage. Com o Class. Tenta fazer o seu Razor. Não encontra nada. Uh, olha só o Russian Assault. Tem que ter rompido. Calvi muito inteligente no follow-up para a sua extensa e fazendo ali. Aquele. Uh, uau. Finalizou no disparo. Perfect scale. T4. Razor na resposta. Boa punição. Bela follow-up de stream. Hum, pegando em contra-ataque. Então, dando interessante. Tento da F2. Arrisca alto. Não vem dando certo por enquanto. Qual é, Geyser? Tem ativação. E Hit Bunch na resposta. 4-4. A parede atrapalha. Minus infinito. Ian. Poderia ter feito ali a punição de DF2 para combo. Sim. E como já observado pelo Leo Chaves, o volume de jogo determina a vitória, né? Sim. Perdeu aí uma boa opção. A gente garantiu seu follow-up. Rush and Assault. Extensa para D1. Não encontra nada. Mais dois na resposta. Punição de 10 frames. Modesta. Eu curto. Chegando no torneio, às vezes conta muito a experiência do bom personagem, né? Sim. E diferente, né? Do tier dele. Sim. Que está mais acostumado. Follow-up agora para Scorpion Kick. Jab. Rush and Assault. Garante o Knockdown. Round que pode ser de destaque para o brasileiro. Hit. Dash na interação. Arremesso de comando era previsível. Paro. No neutro. Chegou no alcance. Jab. Avanço para low. Cara, eu acho que o erro do Ian aí no final foi... Você pode falar se eu estiver errado. Ele deu o jab. Sim. Fez as punições direitinho. Liga o hit e vira o toquido. Sim. Como a gente fala. Pô. Primeiro round da segunda partida entre os dois. E vem acompanhando bem a movimentação Galve. Entrada baixa. Garante o hard knockdown. Lembrando que isso é menos 21 na defesa. Tem que ficar ligado. Boy Gaze. Pega um contra-ataque. Cara, isso é mais oito. Isso é bom demais. Na defesa. Vem gastando alto. Muito bem jogado pelo jogador chileno. Representando aí o Chile desse top 8. O game aprontou o Latam. Do Klaz. Avanço para a instância de corte. D3. Uh. Era só abaixar. Ian. Fez de oportunidade. Avanço de Kuklaz. Fazendo o plonchart cancel. Boa, mulher. Interceptado em arremessar. A última escolha que ele poderia fazer. Hat kick. 1-1. Indo punish. Follow-up para hit dash. Novamente. Instância alta. Baixa o disparo para fishhuck. Muito bem jogado. Bom. Ponte o combo. Soccer kick. Agora taunt. Para ajoelhada. Mas não encontra nada. Ativação de hit. Era previsível ou interrompida? Momento de definição. Ativação de hit burst no neutro. Arremesso comum. Uh. Temos ali. Hacking. O follow-up. Para tornado. Round de destaque. O Dian tava precisando. Cara. Dava precisando. Dá uma relaxada. Esse round de destaque. Mas a gente vê o Galve ganhando rounds muito fácil. Olha o chave. Enquanto o Dian foi um sacrifício. Tá difícil demais. Ativação de hit engager. Kuklaz. Uh. Bela interrupção. Troca por enquanto favorável em contra-ataque. Por missão modesta. Hacking. Entrada em contra-ataque. Opa. Será que acaba? Uh. Acredito que sim. Ele tem hit dash, né? A situação tá complicada, né? Ele tem hit dash ainda. Nossa. Droppou. Droppou. O WS2. Agora tem a barra de hit toda ainda. Suficiente pro Ian finalizar. Ativação de hit bust em hit dash. A parede atrapalhou. Não funcionou. Cara, milagres aí acontecendo pro Ian agora. A parede atrapalhou, mas conseguiu finalizar ali. A parede deu aquela trollada. WS4. Pra fazer a punição. Segue. Tem que ir aqui. Quando ele fez o back sway, ainda conseguiu fazer a defesa do low. 1, 2, 1. Tenta pegar um contra-ataque e não encontra nada. Um lindo punish de 10 frames. Warcrush na resposta. Tem que ir com o class. Ativação de hit burst. Troca favorável. O Ian vem forçando o trade porque sabe que é dele. Tem Snake Eyes já estacado. Uh. Belief Punish. Ok. Boa finalização aí do Ian. Tranquila. Tudo igual. Impreciante, mano. Tudo igual. Tô gostando dessa luta aí, hein? Mano, o Ian se recuperou, como a gente observou, de um round milagro. Nenhuma partida vai iluminada. A partida que vem valendo é essa. Até RT e Ian no seu player 1. TTK Galvez, jogador chileno. No player 2 pra partida decisiva. Início do primeiro round entre os dois. Entrada low. Galvez jogando de uma maneira diferente. 1, 2. Pegando em contra-ataque. Garante o knockdown. F1. Jeb fazendo check agora. Tenta roquetar e não encontra nada. Forte. A partir da stance. Tento tornado. Equipação de hit burst. Tadalou. FF2. Arriscadíssimo do Galvez. Tendeu certo. Primeiro preque foi colocado. Reque. 1, 2. Equipação de hit engager. Do class. Tenta solo. Uma bela extensão. Head kick. 2. Não encontra nada. Sem punição do Ian. Perde uma boa oportunidade. Mais um head kick. 3. 1. Encontra ataque. Entrando em animação. Ui. Que belíssimo. punição, cara, sensacional. Agora para o Galvez. T4. 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 O Ian aproveitou muito bem a oportunidade. Aproveitou bastante, cara. Mudou o timing três vezes da partida ali o Ian. Para garantir um hit smash. Punição modesta. Não foi das melhores. É. Podia fazer um jet up. Ali. F1. Toma que punch. É complicado também. Não vou falar que é fácil uma punição daquela ali não. Cativo. Ação de hit burst do neutro. Agora sim, batendo na defesa do Galvez. Galvez que contrai seu turno. A troca é favorável. Disparo. Bela movimentação para a Sway. Tem um avanço de hit dash para Belo Botão. Com fome sensacional do Galvez. Que faz o segundo ponto um round apenas. Para avançar aí o chileno. Pela chave do top oito. Orbital no neutro. Linda. O cat do Ian. Começa o round muito bem. Ainda tem tornado na parede. Bem jogado. Oxeaming. Bem jogado. Plus frames. Oh. Leitura impecável do Ian. Ativação de hit burst. Ei. 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 Belo dano. Galvez agora com problema. Taunt hit. Que taunt hit smash. Eu nem sabia que isso era possível. Também não. Mandou bem demais. Round de definição. Se nenhuma luta vale de nada, nenhum round vale de nada. Head kick. Avanço. Mas o head kick não encontra nada. Remesso comum. Era previsível. Muda a posição. Tem a interação do cenário ali com o class na sua stance. Um dano no tempo para head kick. F1. Teto follow up. Interceptado. Target combo. Pegando o último acerto. Ei. Aquela movimentação. Teto sweep. Ta lá. Launcher DF1. Agora em DF2. Lindo a permissão para DF1. 1 mais 2. Esse halter pode finalizar. A resposta é mais que o suficiente para o Galvez fazer a sua finalização. Tem o hit dash agora. Muito bem jogado. Eliminando o Ian do top 8 da primeira etapa do 2game pro turno. Muito bem jogado pelo chileno aí. Belíssimas escuras. O round quando der.